Pessoal, bom dia. A gente vai começar agora o painel da tarde de Direito, Políticas Públicas e Inovação. Antes de começar o painel, a organização pediu para eu avisar para vocês, quem ainda não tiver assinado as listas de presença, por favor, para assinar. Parece que tem um índice muito grande de gente que não assinou. Isso é essencial depois para o certificado de participação. Então, na entrada, no mesmo lugar que foi feito o credenciamento, vocês podem assinar. Lembrando que as listas são por turno, manhã, tarde e noite. Então, tem que ter três assinaturas por dia. Se você deixou de assinar alguma ontem, tem que ver se é possível. Oi? Não tem a tarde? Então, tudo bem. Não tem assinatura à tarde. Vocês estão liberados de uma assinatura, por minha conta. Então, pessoal, hoje, em Direitos, Políticas, Públicas e Inovação, a gente tem três palestrantes aqui conosco. O primeiro é o Alexandre Veronese, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ, mestre em Sociologia e Direito pela UFF, e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, atualmente, é professora adjunta da Faculdade de Direito da UNB. A gente tem também a Mariana Oliveira, graduada em Ciências Econômicas e especialista em Contabilidade Governamental, tanto pela UFMG, mestre em Engenharia de Produção e doutorando em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica pela UFMG, e tem experiência em pesquisa sobre parques tecnológicos e spin-offs, spin-offs acadêmicos de base tecnológica. Atualmente, ela é membro do BHTEC. A professora Maria Abrochado não pôde vir, mas representando ela, não substituindo, a gente tem a professora Virginia Kirchmeier Vieira, que é advogada, mestre e professora em Direito Administrativo, subsecretária da Casa Civil, especificamente da Secretaria do Estado da Casa Civil e Relações Institucionais. Então, começando aqui com a ordem que a gente determinou, eu passo a palavra para o professor Alexandre. a gente está só, ver se está funcionando. Então, ótimo. Obrigado, André, pela introdução. Prazer conhecer a Virginia e dividir o painel com a Virginia, com a Mariana. Agradecer também ao convite do Fabrício para estar aqui com vocês nesse dia, para discutir inovação tecnológica. E agradecer bastante, na figura do professor Leandro, o painel da manhã, que na verdade levanta alguns temas para essa exposição, e eu imagino que para essa discussão subsequente. eu falava com o Ricardo Ruiz, que eu acho que é até bom, porque a gente vai ficar, de certa forma, desobrigado de falar, ou de tratar com mais profundidade, sobre os temas que foram colocados na manhã, especialmente por ele. Ou seja, de que, no momento atual, o que se discute no âmbito das tecnologias, da informação e da comunicação, é esse paradigma de mudança no patamar produtivo. O Fórum Econômico de Davos, nesse ano, está discutindo muito a quarta revolução, ou seja, como uma discussão de hiperconectividade e a automatização radical. Não só de processos, que a gente pode ver como big data, ou seja, quando a gente pensa, às vezes, em automatização, a gente pensa só em robô físico. O pessoal sentou o Boston Dynamics. Mas a gente tem outros processos de automatização, que são, na verdade, um processo de automatização lógica. E o big data é a maneira como a gente vê isso sendo cada vez mais incidente dentro da gestão dos processos, do cotidiano, da internet. E, por que não dizer, na verdade, da gestão produtiva, enfim, da vida de uma forma geral. Ou seja, eu acho que eles deram um bom painel para a gente do que é o futuro. E eu acho que meio que a missão que a gente recebe, e eu me incluo nessa missão, é, na verdade, a gente resgatar os temas daquele painel, menos para pensar no futuro, e, na verdade, para olhar um pouco para o Brasil. E acho que aqui, no caso, desse evento realizado em Belo Horizonte, tendo as duas colegas que trabalham com essa questão do desenvolvimento tecnológico em Minas. Pensar na questão de Minas, em relação ao contexto do Brasil, em relação ao contexto do mundo, e pensar nos óbices, ou nos constrangimentos, ao desenvolvimento científico e tecnológico, e à inovação que a gente tem hoje no país. O Ricardo também mencionou que a gente aprovou uma, a gente não aprovou não só a emenda constitucional 87, para tentar readequar o capítulo da ciência e tecnologia em relação ao que, que é até algo curioso, a gente aprova, a gente teve a lei da inovação, tem uma emenda constitucional, e depois a gente tem uma lei subsequente, recente, denominada o marco da ciência e tecnologia, para tentar resolver esse grande, um dos grandes gargalos que a gente tem em relação ao desenvolvimento do país no âmbito da relação universidade e empresa. Acho que é algo, assim, algo que tem que preocupar muito a gente no âmbito da universidade, ou seja, de como a gente pode estar preparado para se relacionar, enfim, para trabalhar junto com as empresas. A lei da inovação tecnológica foi uma mudança importante, na época do seu advento, eu estava trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia, era lotado exatamente no departamento de um instituto no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia, que é um instituto bastante antigo do país, e eu vou retomar alguns institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia como exemplos de como se buscaram fazer arranjos no passado, e como, na verdade, eu acho que essa história do desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, que se a gente olha para o restante do mundo, você vê que tudo também tem uma questão de perspectiva, se a gente olha para o restante do mundo, a gente pode dizer assim, poxa, mas o Brasil, como falou o Ricardo, está 60 anos atrasado, a gente tem vários processos produtivos nossos que são, por exemplo, na microeletrônica, que são problemáticos, não sei se foi o Leandro que mencionou, o caso da CEMIG, de botar verba de P&D, enfim, para call center, isso é recorrente, eu tive um orientando, tenho um orientando, que está estudando e trabalha na ANEL, exatamente nesse setor, no setor de alocação de verbas para o desenvolvimento tecnológico, isso é algo recorrente, enfim, ou seja, a gente acabou de ter uma defesa de doutorado na UNB, que analisou as políticas de informática do Brasil, a gente acha, por exemplo, e tem uma leitura que eu acho equivocada, de que o período de reserva de mercado foi horrível, deletério, terrível, nefasto, para o país, mas da política de reserva de mercado, adviram algumas externalidades positivas também, não foi só uma política ruim, a melhor externalidade positiva que adveio da política de reserva de mercado, isso eu acho que é evidente, foi uma formação de, de uma geração de engenheiros que pôde trabalhar, com uma tecnologia que, sem a reserva do mercado, nós não teríamos, porque provavelmente, os outros países, eles não investiriam para a gente construir, ou deixar a gente construir, plataformas de desenvolvimento industrial, ou seja, quer dizer, a gente tem que ter essas, a gente tem que olhar mais para trás, quer dizer, é interessante que a gente olhe para frente, mas a gente tem que olhar um pouco para trás, para ver quais são os nossos gargalos históricos, e quais são os nossos problemas em relação a desenvolvimento tecnológico, e também pensar no que deu certo no passado, que o Brasil teve algumas experiências importantes, muito relevantes, em termos de desenvolvimento tecnológico. O que eu digo? Que a gente olhando para o restante do mundo, pode parecer que está muito ruim, especialmente para as democracias ocidentais, países hiperindustrializados, também Japão, Coreia do Sul, a China, ou seja, que a gente está muito atrás, mas se a gente olhar para a nossa região, para a América Latina, para a América do Sul, a gente tem, no Brasil, uma plataforma de desenvolvimento tecnológico, na verdade, um sistema nacional de ciência e tecnologia, e de educação, que é muito pujante. Então, a gente tem uma virtude, a gente tem uma virtude de ter um sistema de ciência e tecnologia, com agências longevas, o CNPq, atualmente, denominado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas, na sua origem, em 1951, e os primeiros movimentos para que o CNPq fosse criado, datam de 49, tem um documentário muito interessante na internet, que traça essa história, do José Leite Lopes e do César Lattes, que são duas figuras importantes da física brasileira, esse documentário está no YouTube, vocês podem acessar, eles já estavam idosos, meu primeiro emprego no sistema de ciência e tecnologia foi no CNPq, lotado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é essa instituição que, em 49, eles lutaram muito para estabelecer, acabaram estabelecendo num prédio no campus da Praia Vermelha da UFRJ, no pavilhão Mário de Almeida, e o que movia esses pesquisadores era exatamente algo que a gente, algo que a gente, até hoje, do qual a gente se beneficia, que é ter um sistema de ciência e tecnologia, de suporte à ciência e tecnologia, que não existe, por exemplo, na Argentina, não é isso? Ou seja, a gente tem, a gente construiu isso. Um exemplo, eu tenho dois exemplos, acho que de arranjos produtivos que eu queria resgatar e que eu acho que são interessantes, na verdade, são três exemplos, um deles é o ITA, que permitiu o desenvolvimento ali num cluster em São José dos Campos, da Embraer, o Brasil possui uma empresa de aviônica, de aviação, a gente produz avião, que é um produto raro, apesar de, obviamente, a gente não dominar todas as partes do processo, por exemplo, turbina, é um mercado, é um mercado extremamente restrito, então, são duas ou três empresas no mundo que produzem turbinas, mas a gente produz avião, a gente produz helicóptero, helibrais e vistas, está em Minas Gerais, em Itajubá, ou seja, a gente tem alguns exemplos disso, quando a gente criou, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, foi criada uma escola, junto da CSN, que é um exemplo, talvez tenha sido um dos únicos exemplos, assim, de universidade criada, junto com a instalação industrial, que tenha funcionado, isso é algo que subsiste, vale uma crítica ao Reune, que foi bom, porque expandiu a nossa rede, mas, por exemplo, e é o exemplo negativo, do que eu acho que, que é, na verdade, o que tem faltado nos últimos 20, 30 anos, que teria acelerado muito mais isso, que é a desintegração das nossas políticas e do investimento. Compras governamentais, e aí eu chego no terceiro exemplo, o Laboratório Nacional de Computação Científica foi contratado pela Eletrobras, na década de 70, o Marcos Raup, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, presidente do CNPQ, presidente do SBPC, ele me contava essa história, o LNNCC tinha sido contratado para fazer a modelagem matemática para a instalação de represas. Ou seja, a gente tinha, por arranjos informais, não com base em leis, e a gente, vale uma outra crítica, a gente tem uma, hoje, no Brasil, a gente tem uma tara produtiva de leis. A gente tem que fazer lei para tudo, lei disso, lei daquilo, e muitas vezes a gente poderia resolver isso arrumando os princípios gerais aplicáveis aos contratos administrativos, que são horríveis. E a prática, na verdade, institucional, que se montou em cima dos contratos administrativos, de que como se um contrato administrativo, quer dizer, que tira, inclusive, o caráter de contrato alto dele, que faz o contrato administrativo ser, na verdade, mais um empecilho do que algo que, na verdade, organiza direitos e deveres, e que serve para facilitar o arranjo. Qual é a função do jurista nesse contexto? Assim, a gente não vai, a gente não vai, a gente colocar temas para debate. Qual é a função do jurista nesse contexto? O que eu localizo hoje? A nossa função seria, na verdade, estar discutindo esses empecilhos e esses gargalos, pensando soluções para facilitar isso. Sem ter, talvez, essa dimensão de que a gente precise de lei, 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 e mais leis para dar viabilidade ao desenvolvimento tecnológico, enfim, aos arranjos. A gente, na universidade, nas universidades públicas, especialmente, acho que a gente tem uma missão grande de colaborar com as nossas administrações centrais para que a gente pense em modelagens, menos para que a gente pense em portarias, não é isso? E mais para que a gente pense em modelagens organizacionais, sociais, que viabilizem a possibilidade de que um colega meu da engenharia possa, o que dentro da Faculdade de Tecnologia do UNB, que eles possam fazer atividades conjuntas, laboratoriais, que sejam boas para a universidade e que sejam boas para as empresas também. Ou seja, que a gente possa construir produtos. É menos ter isso na perspectiva da fruição, que, novamente, vale a lógica do desenvolvimento da informática. A grande vantagem, ou a grande coisa que a gente veio da reserva de mercado foi a formação de pessoas. Ter, na verdade, uma colaboração ou partilhar um laboratório de uma universidade com uma empresa não necessariamente vai reverter num ganho remuneratório, expressivo para o docente, mas, por exemplo, vai permitir que eu possa aumentar uma cota de bolsas, que eu possa trazer recursos para a universidade. É menos ter um ganho salarial, remuneratório para o professor e para os alunos, enfim, mas, na verdade, ter um ganho em termos de instituição mesmo. A Universidade de Brasília, na sua origem, ela foi criada como uma fundação otorgada com um patrimônio relevante, explora imóveis comercialmente no plano piloto em Brasília e isso permite, por exemplo, que ela tenha uma lógica de captação de recursos. Então, assim, eu vejo dentro da nossa universidade algum movimento, espero que o NFMG também, de tentar buscar, não buscar o recurso pelo recurso na lógica do patrocínio, mas buscar atividades inovadoras que permitam. Agora, a gente, do outro lado, e acho que é isso que a gente tem que discutir, a gente tem gargalos e gargalos e gargalos. A gente tem problemas e problemas e problemas. Um dos maiores, o SESP, falava com a Mariana, o SESP era um órgão da Universidade de Brasília. Todo mundo conhece o SESP, não é isso? Só que o SESP não tinha condições de desenvolver o trabalho que eu acho que ele merece, que é um trabalho relevante de ser desenvolvido para o país, sendo um órgão da Universidade de Brasília, porque ele não podia contratar de forma livre, por exemplo, pessoal terceirizado, que é necessário. Ou você acha que o SESP tinha que fazer concurso para aplicador de prova do Enem. Isso não tem sentido, não é isso? Você contrata essas pessoas, terceiriza elas, paga por tarefa, por empreitado, enfim, e isso tudo se tornava difícil. Ele teve que virar uma OS no regime da 9637 de 98 e está passando por essa transição. Em contrapartida, remunera agora o NB, que é, digamos assim, a sua estrutura originária. Então, enfim, a gente tem que pensar, talvez, em maneiras de autonomizar determinados setores da Universidade, dotar para determinados setores, talvez não seja interessante ter tal flexibilidade. Para outros, talvez seja. Talvez um laboratório precise contratar pessoal de forma mais livre, possa fazer contratos de transferência de tecnologia de forma mais tranquila. Outros, talvez, não precisem disso. A gente precisa pensar nessa pluralidade de formas que o regime jurídico-administrativo, atualmente, numa leitura, que eu discordo, mas que numa leitura, discordo, na verdade, que o regime em si seja um empecilho. Na verdade, eu acho que a leitura que a gente faz do regime jurídico-administrativo, que acaba transformando ele no empecilho. E a gente, loucamente, diz assim, bem, eu vou criar mais leis, eu vou criar mais normas para tornar isso mais flexível, que para mim também parece algo sociologicamente estranho. Mas, enfim. Ou seja, a gente vai criar mais regulação, mais regulamentação para tornar isso mais flexível. Acho que, no fundo, a gente acaba criando mais antinomias. Mais antinomias. Ou seja, acho que a nossa missão para pensar em inovação tecnológica é menos pensar como emancipar as pessoas dentro, não só das empresas, mas, enfim, dentro das universidades para que elas possam colaborar. E aí, só uma última coisa que a gente falava, que eu falava com o Ricardo, quer dizer, para pensar Belo Horizonte nesse contexto. Quando a gente fala, a gente está falando de redes, governos de redes. A gente esquece, na verdade, que as redes, são muito mais antigas do que a internet. A internet é uma de uma rede contemporânea. E nem é uma rede, é uma rede das redes. A gente tem outras redes sociais, humanas e tecnológicas, e por que não falar de logística, de transporte no Brasil, que elas em si são empecilhos. A gente quer atrair, por exemplo, empresas de alta tecnologia para cidades nas quais os custos de deslocamento são inacreditáveis. não é isso? Você não consegue movimentar uma pessoa para sair de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro ou São Paulo sem ter que pegar, para sair do centro, ter que pegar um ônibus para ir para Confins, para ir para não sei aonde, um pacote, as coisas, quer dizer, ou seja, a gente tem gargalos estruturais que nós criamos no nosso desenvolvimento histórico. Então, assim, antes da gente pensar, digamos assim, não é antes, acho que a gente tem que pensar também na Quarta Revolução, mas a gente tem que ter políticas integradas de educação, pesquisa e desenvolvimento, a ciência e tecnologia, desenvolvimento industrial, que são importantes. Então, só para liberar um pouco a barra da CEMIG e trazer o exemplo da CEPIM, que era o que eu acabei não falando, da tese que foi defendida sobre política da informática na Faculdade de Direito da UNB, a CEPIM, a gente tem uma lei da informática que é antiga, que dá incentivos e isenções fiscais para as empresas de informática para atuarem no Brasil. Isso se conjuga com a Zona Franca de Manaus e é uma política importante do Brasil. Novamente, pode até não ser muito importante em termos de patente, pode ser importante em outra, mas, por exemplo, só o que a gente forma de engenheiro para atender essa indústria nos coloca na frente de outros países da América do Sul. o fato da gente ter um laboratório. A Samsung praticamente fechou todos os laboratórios no mundo e voltou para a Coreia. Não fechou o escritório do Brasil. Por que a Samsung não fechou o escritório do Brasil? Porque ela sabe que se ela fechar o escritório de P&D no Brasil, ela vai perder a isenção fiscal da lei de informática. Não é isso? Então, assim, a isenção, só o engenheiro que vai estar trabalhando num laboratório de P&D da Samsung, brasileiro, que vai estar aprendendo essa tecnologia, só isso já é um lucro para o país. Então, a gente tem que pensar nisso, às vezes, numa chave mais ampla. Porque se você olha só para a política industrial ou só para a patente, você esquece que existem outras externalidades. E, novamente, a gente está falando de rede. Então, assim, governo em rede, para dar o gancho para as colegas, governo em rede, o Estado em rede, não é somente um portal de informações ou de publicidade na internet. governo em rede, seria que, pelo menos, dentro do âmbito de alguns, do Estado de Minas Gerais, no âmbito do Distrito Federal, macro-regiões, que a gente tivesse integração de políticas públicas. Porque, muitas vezes, e eu diria que no mais das vezes ou quase 100% das vezes, a gente não tem essas integrações, essa integração de política, de educação com política de ciência e tecnologia. E, também, para ter esse tipo de integração, você não precisa fundir secretaria. Fundir secretaria não é. É, na verdade, fazer políticas que sejam mais transversais. Ou seja, tentar construir projetos mais amplos de alocação de investimento que façam esse horizonte do desenvolvimento tecnológico e da educação. onde a gente possa ver, por exemplo, esses recursos da área de informática, que se você olhar do ponto de vista tecnológico, esse dinheiro é até um dinheiro perdido. Esse dinheiro que a CEPIM, do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, que a CEPIM analisava. Grande parte desses recursos que a CEPIM permitia, ou otorgava dessas isenções, sequer acabavam tendo uma fiscalização mais densa. Porque, na verdade, a equipe de servidores era ridiculamente pequena. e a montanha de projetos enorme. A mesma coisa ocorre com o departamento da ANEL, que faz essa análise para o setor elétrico. A gente tem uma infraestrutura de ciência e tecnologia construída nos últimos 15 anos, que já permite alocação de investimentos com fundos setoriais, etc. O que a gente precisa, na verdade, que isso seja manejado numa política pública razoavelmente integrada com os estados, com as FAPs. é o que está faltando nos últimos 15, 20 anos, nesses três segmentos, é uma coordenação de políticas. Onde o Ministério do... Pensar, por exemplo, na implantação e no volume de investimentos que foi do Reúne, que foi importante, é importante, mas foi... Porque eu gosto também de dar um exemplo de coisas que a gente fez que são boas, mas que tiveram lados ruins, que são criticáveis, que foram feitas sem um planejamento mais transversal. Ou seja, a gente não escolheu instalar universidades federais ou criar cursos com base num projeto de desenvolvimento. Isso é um erro. Isso é um erro. Ciência, para pegar o último exemplo de problemas, que também acho que não vai ser corrigido agora na segunda versão. O Ciências Sem Fronteiras apontava numa coisa certa. A gente tem um déficit na formação de doutores na área de tecnologia, biociências, etc. Mas, assim, foi feito sem planejamento, mas refinado. Vamos pegar um dinheiro e gastar nisso. A gente acaba gastando mal. Faz coisas boas, mas o Brasil tem feito coisas boas novamente. A gente está na melhor posição, talvez, no nosso continente. Melhor posição relativa em relação ao mundo. Mas, assim, a gente tem que avançar muito em coordenação e organização para poder suprir um gap de 60 anos. Obrigado. Bom dia, gente. Bom, primeiro, queria agradecer também o convite do Lucas, do Iris, de estar aqui podendo falar um pouco do Parque Tecnológico, que, para nós, assim, é uma vantagem só de vocês saberem que o parque existe e o que está acontecendo lá, para a gente já é um ganho de estar aqui. E quanto mais poder um pouco discutir a questão da política pública para a inovação, que, obviamente, para nós é crucial para o desenvolvimento econômico. E os parques, os ambientes de inovação, que eles são, realmente, são instrumentos de fomento para o desenvolvimento econômico, plataformas para receber empresas, para fomentar negócios em tecnologia, fazendo um pouco desse capital de articulação que o Alexandre acabou de falar que falta, que é de fazer a tradução entre modos de vida diferentes, universidade, empresa, governo, tentando colocá-los num diálogo em prol da inovação e da competitividade das empresas nacionais. Então, poucos ambientes de inovação que eles fazem é isso, e os parques são isso também. Então, o André já falou de mim, eu trabalho na diretoria executiva do parque tecnológico, nós somos dez pessoas na equipe, então é uma equipe muito pequena, para gerenciar o empreendimento que está em operação desde 2012, na Pampulha, do lado da UFMG, não sei se vocês já conhecem. Ontem teve um painel sobre ecossistemas de inovação, talvez tenha sido falado um pouco dos ambientes que temos aqui em Minas, no Brasil, mas é importante vocês saberem que o parque, então, opera num terreno da UFMG, do lado do campus Pampulha, foram feitas obras de infraestrutura pela prefeitura de Belo Horizonte, e o governo do estado construiu o primeiro edifício institucional que está lá ocupado há quatro anos por empresas de tecnologia, sobretudo mineiras, a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, algumas médias, mas a maioria micro e pequenas, empresas de tecnologia mineiras, que muita gente mal conhecia, na verdade. Então, isso também tem uma questão que o tecido industrial de tecnologia em Belo Horizonte é extremamente pequeno, e pulverizado, quer dizer, hoje em dia, as pessoas já conhecem um pouco mais as comunidades de startup, alguns programas de aceleração, mas, na realidade, as empresas de tecnologia que existem aqui, quer dizer, são praticamente insistentes, sobreviventes, aquelas que resolveram ficar aqui e não sair de Belo Horizonte. Então, uma das questões que foi crucial para o surgimento do parque foi, precisamos reter cérebros, reter negócios de tecnologia, agregar valor aos serviços prestados aqui em Belo Horizonte e criar uma identidade locacional para que essas empresas saibam que elas conseguem desenvolver negócio aqui. A ideia do parque data de 92, então, foi na época feita pelo CDPlar um projeto para a Prefeitura de Belo Horizonte sobre o diagnóstico da economia mineira e da economia de Belo Horizonte e região metropolitana, e dali surgiu essa ideia de, olha, precisamos de um equipamento como um parque que seria uma forma de atrair e reter empresas de tecnologia e fomentar a inovação na indústria mineira, enfim. Então, essa ideia desde então foi trabalhada, então, essa costura com parceiros, com o Estado, com a Prefeitura, com o FMG, Sebrae, Minas e com a Federação das Indústrias foi feito ao longo de 10 anos para discutir onde que seria esse parque, quem seriam os parceiros, como que seria gerenciado, até que a gente conseguiu captar um recurso do governo federal, via FINEP, edital verde e amarelo, na época, para estudos de viabilidade e implantação de parques tecnológicos e isso começou em 2003. Em 2005, o parque foi criado, formalmente, a personalidade jurídica, é uma associação privada sem fins lucrativos, vou falar um pouco disso. E apenas em 2012, vocês imaginam a angústia de trabalhar num parque tecnológico. E eu estou lá acompanhando esse processo desde o início, desde que eu me formei em economia, estou aqui meio assim numa mesa de advogados e tudo, mas eu sou economista e imagino a angústia de você ver um projeto demorar tanto para ser implantado, para acontecer e para operar. Então, a gente está aprendendo muito nesse processo. Ok. Então, acho que eu dei uma introdução rápida. O contexto, vocês já estão um pouco, talvez, carecas de saber dessa legislação, não quero chover no molhado, mas é importante lembrar que esse movimento de fomento à inovação no Brasil é extremamente recente. Como o Alexandre comentou da lei de inovação de 2004, são 12 anos. Então, isso é muito pouco tempo. Então, assim, a gente está atrasada, ok. Mas, na verdade, a gente também começou tarde e a gente tem muito o que fazer e aprender rápido. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente aprender rápido, em vez de ficar insistindo na forma antiga de fazer as coisas, porque não adianta você ter uma lei de inovação bonita. A lei de 2004 já era bonita. Na minha opinião, eu mal precisava do novo marco. Mas o novo marco, na minha opinião, ele veio explicitar coisas que estavam lá na lei de 2004, mas as pessoas não liam, porque está nas entrelinhas, porque está na forma nova de ler a lei, está na forma nova de fazer as coisas. Então, precisa de explicitar. E tem muita coisa do novo marco que nada mais é do que a explicitação de interpretações, assim, para um economista, a gente, de explicitando coisas que já estavam previstas e que as pessoas tinham medo de fazer. Então, a lei do bem, super importante, lei de biodiversidade, 2015, a gente não está nem falando disso ainda. Então, na verdade, a gente, quando fala, poxa, não vamos falar só de patentes, a gente nem sabe falar de patentes, a gente nem sabe do que a gente está falando. Então, assim, eu sou muito a favor de que a gente tem que aprender um pouco de tudo. Sim, a gente não sabe lidar com gestão de propriedade intelectual, nem as grandes empresas sabem fazer isso, as multinacionais, mas as empresas brasileiras não sabem fazer isso. A gente é extremamente amador. Sejam micro e pequenas, as empresas, as micro e pequenas, as nascentes, elas já estão um pouco nascendo nesse espírito e sabendo que isso é estratégico. Porque não adianta, a gente vai sentar com outros países que fazem isso há 50, 100 anos. Então, para eles, isso aí é óbvio que não é nada. Mas, para a gente, a gente está sendo, enfim, embolsado, em negociações em termos de comércio exterior, simplesmente porque as empresas não têm noção do que é lidar com propriedade intelectual, por exemplo. Mas isso eu nem vou entrar. E essa questão do fomento público para empresas nascentes de tecnologia. Então, tem dois movimentos que eu acho que é importante. Que é uma coisa é a inovação na indústria tradicional, que é extremamente urgente, passou da hora, quer dizer, a maior parte da indústria nacional faz as mesmas coisas há 200, 300 anos e está defasada há muito tempo. Então, uma coisa é a inovação na indústria nacional, outra coisa é o surgimento de empresas já dentro desse contexto de inovação. E esse fenômeno que tem muito a ver com isso, que é falado muito da inovação aberta, que é um pouco isso. Por que a Samsung não sai também? Mas uma resposta é que eles também estão aqui de olho em todos os ambientes de inovação, nas incubadoras, nos parques tecnológicos, eles vão em todos. Eles sabem todas as empresas que a gente tem, todas as tecnologias e fomentam projetos de aceleração. Tem um projeto hoje que a Samsung está fazendo muito legal com a Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras, que é a aceleração de negócios em economia criativa. A Samsung está colocando dinheiro em várias rodadas para investir em novas empresas de tecnologia em economia criativa. Então, eles sabem e todas as multinacionais estão fazendo isso também. O parque, então, é um empreendimento dedicado a abrigar empresas de tecnologia, centros públicos e privados de P&D e serviços de apoio a atividades tecnológicas. É isso que a gente tem. Localização, já comentei, desculpa, fiz bobagem. A gente me ajuda aqui a voltar para a apresentação, que eu ia... Pronto. A localização, né, gente? Então, a gente está do lado do Campos Pampulha, na época da construção do Mineirão, o campus teve essa... foi rachada pela presidente Carlos Luz, essa avenida foi feita para acessar o Mineirão e aí criou esse fígado, que é o terreno do BHTEC, que era conhecido como Triângulo das Bermudas e a gente fez todo um processo de regularização fundiária dessa área, que pertence ao FMG, mas para que pudéssemos construir o parque tecnológico. Foi um processo nada fácil do ponto de vista legal e de regulação urbana, etc. Então, é um terreno de 535 mil metros quadrados, com uma grande zona de preservação ambiental e é a única área livre de Belo Horizonte. Qualquer coisa que você for construir em Belo Horizonte, você tem que desapropriar muita coisa, relocalizar famílias e empresas e tudo. Então, o terreno do parque é uma grande oportunidade também, por ser um terreno urbano, próximo do centro e, principalmente, do lado da UFMG, que, querendo ou não, é uma ancrocientífica do parque, com certeza. Isso é muito importante, o arranjo institucional do parque. Então, o parque tem um arranjo de governança que envolve o UFMG, Prefeitura, SEBRAE, Governo de Minas e FIENG, como sócios fundadoras dessa associação privada que eu comentei. Então, a gente está falando da chamada hélice tríplice da inovação, que é governo, empresa e universidades, representada na nossa gênese. Então, isso é muito importante e muito novo para o Brasil. Isso já é inovador. A gente tem esse pessoal sentando no nosso conselho de administração, Assembleia Geral que reúne reitor, governador, prefeito de Belo Horizonte, presidente da FIENG, presidente do SEBRAE, um conselho de administração com 10 membros, onde você vê uma predominância do setor público e dentro desse setor público a predominância é da UFMG nas decisões. E isso foi uma decisão, uma vontade dos empresários, na época, foram dois anos para construir o Estatuto do Parque Tecnológico e principalmente dos empresários ligados à FIENG. Olha, precisa de ter uma perenidade, precisa de ter a universidade puxando, isso foi muito importante. Conselho técnico, científico, definido sobre as empresas que vão para o parque, etc. E a diretoria executiva. Vantagens. Acesso, facilitar acesso à universidade, centro de pesquisa, facilitar o acesso a crédito. Hoje existe uma linha de crédito no BDMG chamada PropTech, onde a análise de mérito é feita por nós. A gente fala, essa é uma empresa inovadora do Parque Tecnológico, manda para o banco. E o banco faz apenas a análise de crédito da empresa. Então, isso é um avanço, sim. Outros estados não têm isso. Então, o PropTech, praticamente todas as empresas do parque já pegaram esse recurso, com outras facilidades, inclusive de garantias, etc. Então, é uma linha de crédito bastante inovadora. Articulação com fundos de CIDA, Inventory Capital, inclusive o fundo Primatec da FINEP, que a gente faz a representação local desse fundo em Minas Gerais. Divulgação e relacionamento com a imprensa, a gente ainda é muito tímido, muito ruim de divulgação, sim. poucas... A gente vira e mexe o BHTEC que está na mídia, sim. A gente faz esse esforço, mas a gente sabe que ainda é muito pouco comunicado. O parque ainda é muito pequeno. A gente tem 20 empresas, 3, 100 tecnologias. Então, assim, é um parque que ainda não tem escala, ainda não foi totalmente apropriado pela cidade. As pessoas ainda mal conhecem o parque, mas, de fato, a gente ainda, de qualquer maneira, coloca as empresas em evidência. Dá um apoio à internacionalização, não no sentido de um escritório de exportações, mas no sentido de importar mentalidades de ecossistemas mais maduros, de colocar as empresas em contato com empresas em outros ambientes de inovação do mundo. Então, isso é extremamente importante, porque as empresas do parque, em geral, tem um perfil de serem empresas locais, muitas já exportam, etc., mas todas são competitivas no mercado em que elas atuam de forma global. Então, elas são locais, mas são competitivas globalmente. Estou de olho ali no papelzinho também. Beleza, algumas facilidades, eu posso depois entrar no detalhe. Redes, os ambientes de inovação, eles precisam trabalhar em rede, a gente tem a Rede Mineira de Inovação, que congrega parques incubadoras, a Amprotec, que é uma associação nacional de parques incubadoras e outras áreas de inovação, que fica em Brasília, se relaciona muito com o governo federal, e a principal associação internacional de parques, que é a IASP, que fica em Málaga, e a gente é sócio dessas entidades e tem muitas trocas aí. Tem empresas que, do parque, sei lá, da Malásia, que está precisando de uma solução ou de um parceiro comercial e a gente fica sabendo e distribui esse tipo de informação para as empresas associadas. Os atores do sistema local de inovação, isso já foi uma discussão de ontem, acredito eu. Então, o importante é dizer, o parque não é uma incubadora, não é uma aceleradora. O que é esse parque? É da UFMG? Não é só da UFMG, a UFMG é dona do terreno, obviamente, ela está no nosso conselho, mas o parque, ele se propõe a fazer esse trabalho com todas as universidades, centros de pesquisa. Por que não é aceleradora, não é incubadora? Porque a gente não tem atividades de aceleração lá, não tem programa de aceleração gerido diretamente pelo parque, não temos programa de incubação gerido diretamente pelo parque. Então, as empresas do parque não são exatamente empresas nascentes de tecnologia. São empresas que já tem 10 anos, 20 anos, 40, 30, 5, então, assim, é variado. A gente não tem ainda programas de aceleração e incubação geridos diretamente pelo parque. Muito embora a gente trabalhe muito em linha com esses fundos, com as aceleradoras, hoje em dia, o programa Lemonade está rodando uma pré-aceleração lá no prédio, então, a gente tem muito relacionamento com o pessoal. E os fundos? Esses números da UFMG, acho que é muito mais para o pessoal de fora, assim, olha, poxa, a UFMG é grande, tem grande potencial, isso que o Alexandre falou, ok. O que a gente faz com esse potencial? O negócio é esse, assim, tudo bem, importantíssimo, pesquisa básica, importantíssimo, autonomia da pesquisa básica, mas é importantíssimo também que a gente use esse potencial para levar para a sociedade inovação. Então, coisas, por exemplo, que a UFMG está fazendo e nenhuma outra federal está fazendo, é criar centros de tecnologia voltados para a produção piloto de coisas que não cabem dentro da universidade. Não adianta achar que a universidade vai resolver o problema da indústria. Ela vai resolver, em parte, ela vai trabalhar em colaboração, mas a geração de novas indústrias, ela precisa de outro mecanismo. Você precisa de plantas piloto, você precisa de fazer um processo intermediário enorme para realmente criar a indústria, coisas novas que a gente não tem. Então, o CT Web, por exemplo, e o Vacinas e o Nanomaterial de Carbono são 300 que estão lá dentro do parque tecnológico. O CT Nano vai começar uma construção agora de um prédio de 2.500 metros quadrados com recursos da Petrobras, recursos da Camargo Correia e que o muito apoio do parque, que a gente ajudou a captar parte dos recursos e vão ter uma planta piloto de nanotubo de carbono. Significa que a gente vai ter uma produção um dia de um quilo de nanotubo de carbono lá no parque. O que é nanotubo de carbono, gente? Afinal de contas, o nanotubo de carbono um quilo dá esse primeiro andar todo aqui do IBMEC de volume, de tão microscópico que é o negócio. Então, um quilo de nanotubo é significativíssimo. Então, lá na UFMG o pessoal produz em escala laboratorial um grama. só que isso para começar a discutir aplicação na indústria não dá para nada. É isso. Então, é importante dizer que centros de tecnologia oriundos dos INCTs, que são redes nacionais de pesquisa e que realmente tem um grande potencial. Agora, esperamos que a gente consiga manter os recursos, porque os INCTs também foi um programa fantástico, que deu autonomia para pesquisas em áreas super estratégicas, onde a UFMG coordena oito, mas a gente não sabe exatamente agora, como que vai ser a continuidade do recurso. Esse plano diretor, então, essa área azul onde vai ter o CT nanotubos, a laranja, onde a gente está o primeiro prédio, a amarela, no cantinho, lá na ponta da lança, a gente vai construir o segundo, se der tudo certo, a novena já está em curso, a gente já puxou todo tipo de reosário e a gente, porque a gente está com a licitação aberta para receber um parceiro imobiliário privado para construir o segundo prédio do parque. A gente perde muita oportunidade de não ter espaço pronto para receber novas empresas. Então, é extremamente crucial a expansão, a fase 2 do BHTEC. Essa área vermelha, gente, o centro de pesquisa René Rachu, que é o braço mineiro da Fiocruz, vai estar no BHTEC dentro, em breve, acho que dois anos de construção, eles vão começar a construir agora no início do ano que vem. Uma estrutura de 20 mil metros quadrados, então, na Augusto de Lima, para quem conhece, talvez, saiba que ali está totalmente defasada a estrutura da Fiocruz e que é uma superpotência da pesquisa nacional e vai estar dentro do parque. Então, a gente tem coisas boas também por vir aí. Vou dar uma pulada aqui que eu acredito que daqui a pouco vai vir meu tempo assim. Acaba. Acaba. Empresas, residências, o prédio está lá funcionando, a gente vira e mexe, temos eventos. Conclua, por favor, tá vendo? Adivinha. Então, a gente tem eventos que eu acredito que quem tiver interesse em participar seria um prazer. A gente sempre recebe também alunos de pós-graduação, de ensino médio, de graduação de diversas faculdades que queiram conhecer o ambiente ou interagir um pouco com as empresas, mas precisa de agendar. É bem complicado a agenda das empresas, mas a gente está lá funcionando. Algumas empresas residentes, algumas spin-offs acadêmicas típicas, inclusive, por exemplo, a Ecovac é uma empresa onde um professor dedicação exclusiva é dono da empresa. Ele transferiu, a UFMG transferiu para essa Ecovac, para a Labifar, para a Ipol, que não está aqui, para a Conume. Transferiu propriedade intelectual de sua propriedade, autoria desses professores, donos dessas empresas, para eles poderem explorar comercialmente. Isso não acontece em outra federal do Brasil. E é super importante esses cases que a gente tem lá, porque a UFMG já estava interpretando a lei de inovação de 2004, muito bem, não precisava do novo marco, exatamente, não, o novo marco veio ajudar em algumas outras coisas. Mas a UFMG, talvez seja a única federal que esteja fazendo isso, porque muitas federais, no que se refere a spin-offs acadêmicas, não transferem propriedade intelectual de sua propriedade para empresas onde o professor, autor daquela patente, daquele know-how, daquele whatever, seja sócio. Ainda que ele não fosse, enfim, diretor executivo da empresa, etc. Então, assim, por quê? Ah, mas a lei 8666 não permite, inviabiliza a lei de inovação nesse sentido. Interpretação, né? Porque a gente está conseguindo fazer. Então, a gente tem muito orgulho de ver o que está acontecendo dentro da UFMG, ainda timidamente, ainda em pequenos números, mas definitivamente é exemplo. E a gente sabe que foi muito inspirado em coisas que a UFMG interpretou, que o novo marco aconteceu também. Aí tem algumas empresas que são não residentes, tá, gente? Os setores de atuação, alguns números, a gente acompanha as empresas, enfim, eu estou finalizando. Importante falar aqui, por exemplo, aqui, 2015, é claro que, ó, esses dados aqui são de 10 empresas só. Então, vira e mexe, as empresas não respondem, né? Então, tá, 10 empresas pagaram impostos 12 milhões e meio em 2015. O prédio custou 28 milhões. Em quatro anos, o pessoal mais do que pagou o investimento realizado no prédio. E fez muito mais, né? Então, é dizer que os empreendimentos de parques, eles são caros em termos absolutos, mas eles são, infraestrutura é a parte mais barata do processo. O fase 2, que eu comentei, e as reflexões finais. é que os parques, os ambientes de negócio, os parques incubadoras, aceleradoras, são ambientes de negócio. Então, a gente não está falando só de pesquisa, a gente não está falando só de negócio, a gente não está falando de negócio, da economia do conhecimento. Isso é importante, porque há muita confusão nessa discussão toda. Ah, é ciência de tecnologia, é isso que interessa. A gente precisa saber fazer negócio. E é isso que os parques são. Trabalho em rede, inovação na indústria, tem muita empresa nacional ou de fora, que procura o parque para garimpar a tecnologia, fazer o famoso Open Innovation, empreendedorismo acadêmico, articulação, identidade institucional, referência territorial, e a questão da internacionalização. Obrigada, desculpa aí o tempo. Bom dia a todos. Meu nome é Virgínia, inicialmente eu apresento as excusas da professora Maria, que gostaria muito de estar aqui, mas ela teve um compromisso, um chamado do governador, um compromisso que ela não poderia deixar de atender. E ela ficou muito sentida de não poder estar aqui, porque a professora Maria, talvez vocês não a conheçam, e os que a conhecem vão concordar comigo. é uma entusiasta desses debates e dessas perspectivas acadêmicas num processo de evolução, como nós estamos aqui discutindo. E quando ela me chamou, me pedindo para substituí-la, eu a disse o seguinte, professora, é impossível substituir a senhora, porque a inteligência, a formação que a professora tem é impossível. Então, vim aqui representá-la. E nessa perspectiva de representação, o que eu trouxe para conversar e debater com vocês é uma perspectiva mais jurídica. Então, nesse aspecto, eu agradeço muito o professor Fabrício Pulido por essa oportunidade, ao André, à mesa, ao professor Alexandre, Mariana, e dizer que o que eu pretendo conversar com vocês vai ficar um pouco mais fácil depois dessas abordagens tão aprofundadas que vocês fizeram com tanto brilhantismo. A minha formação acadêmica é em Direito e dentro do Direito Administrativo. Então, boa parte do que o professor Alexandre nos disse, dessas questões contratuais, desses problemas de interpretação, na aplicação em si desses novos arranjos, é algo que a gente tem se debruçado para tentar também evoluir nesse aspecto. Bom, com relação a essa galopante necessidade de legislação, para a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pretende, o que acontece é o seguinte, a internet, na verdade, ela revolucionou demais o modo de relacionamento interpessoal e talvez eu seja um bom exemplo disso porque eu estou exatamente no meio do caminho. Esse ano, a minha turma de faculdade se reúne para comemorar os 20 anos de formados. e o nosso TCC, o meu TCC foi feito numa máquina de datilografia. E hoje em dia, passados os 20 anos, ou seja, nada, nós estamos dentro de uma tecnologia absurda. Na época em que eu me formei, os escritórios de advocacia que comportavam uma máquina de computador, era raro, raramente nós tínhamos isso. Internet, jamais. A gente se embrenhava para dentro das bibliotecas e passava horas, dias dentro das bibliotecas para fazermos as pesquisas e as bibliotecas que tinham títulos estrangeiros e títulos muito procurados. Nós ficávamos loucos com isso. Tinha lista de espera de um título para que a gente pudesse completar uma pesquisa. Quer dizer, isso eu acho que para a geração de vocês aqui é uma coisa surreal. Eu tenho um filho de 11 anos que ele jamais consegue imaginar a vida sem um celular, sem um joguinho. Ele fala como assim que não tinha isso? Então, essa revolução é algo muito novo, muito embrionário ainda. E, na verdade, o mundo jurídico não está muito preparado ainda para isso. Por isso que essas novas interações humanas, essa nova forma de comunicação online, não mais essas redes de massa como nós tínhamos, elas precisam tanto de um novo olhar. E aí surge o debate, será que essa revolução digital por qual nós estamos passando, que não tem como não influenciar nessa esfera jurídica, o direito que nós temos, ele tem consistência o suficiente para poder ser aplicado nesse novo cenário de relações humanas online? Então, essa é uma discussão que a gente tem tentado implementar. E aí nós temos duas linhas, uma linha dizendo que sim, que todos os princípios postos, eles são capazes sim, de solucionar essas novas relações. É simplesmente uma questão de interpretação, como disse o professor Alexandre e a professora Mariana. Bom, mas tem uma outra linha que diz que não, que essas novas relações, elas precisam ser melhor emolduradas, elas precisam ser melhor definidas, elas precisam ser melhor apresentadas, porque nós estamos falando de princípios novos. Por exemplo, o princípio da neutralidade da rede, o que vem a ser princípio da neutralidade da rede? Como assim? Então, nós não temos uma lei que diga o que é o princípio da neutralidade? Então, nós precisamos de uma lei que nos diga o que é princípio da neutralidade. E aí foi dentro deste contexto que, não obstante esse aparato, esse arcabouço jurídico que nós já tínhamos, que foi, então, pensado em ter um novo marco, e aí um marco civil da internet, um marco civil dessa nova forma de relacionamento, para que nós, então, pudéssemos saber como que nós poderíamos dar o tratamento adequado a essas novas relações e a antítese dessas novas relações, que são o que? Os conflitos que acontecem a partir dessas novas relações, que são, por exemplo, a exposição de dados pessoais, que são, por exemplo, a exposição de mídias altamente privativas, e aí nós temos casos emblemáticos de artistas, enfim, como que vai dar esse tratamento se nós não sabemos se isso tudo é muito novo para a gente? E aí nós temos, então, decisões judiciais, jurisprudências, todas nesse sentido, olha, nós não temos uma lei, nós não temos um ordenamento específico, vamos então caminhar pelos princípios, pela juridicidade, na verdade, porque o princípio da legalidade estrita não nos ampara, então vamos lá buscar o princípio da juridicidade, toda uma questão principiológica, para que nós então possamos dar o assentamento, entregar a tutela que o cidadão vem buscar nessa nova relação que se estabelece, que é uma relação de um espaço online, de um espaço cibernético, digamos assim. Bom, e aí foi nesse contexto que o Brasil inovou e abriu consulta pública na internet, que foi uma inovação, para saber o que as pessoas pensavam, o que as pessoas pretendiam, o que as pessoas buscavam com esse novo marco civil. Então, o novo marco civil, ele nasceu dentro desse berço tecnológico, porque foi a primeira experiência que o Brasil teve de audiências públicas virtuais. E aí, houve consulta por meio do Twitter, do Facebook, que foi aberta uma página específica para isso, quando então nós tivemos um texto final, que foi um texto construído pelos aplicadores e pelos partícipes dessa nova relação, tanto as empresas que exploram esse mercado, como também os usuários desse meio, dessa nova relação. E aí, quando eu falo usuários, eu falo, olha, então, se nós estamos falando de usuários, quer dizer que o código de defesa do consumidor é aplicável, então nós já temos uma regra para isso. Sim, nós temos uma regra para isso, mas não especificamente de um espaço online tão novo para isso. E dentro desse mesmo contexto, nós tivemos o decreto, recentemente, o decreto, eu não guardo números, eu não sou da área de exatas, 8.771 de 11 de maio de 2016, que veio dar essa acomodação, essa nova acomodação, essa regulamentação da lei do marco teórico da internet. Bom, dentro de uma outra perspectiva, mas dentro desse mesmo caminho, o Estado de Minas Gerais, e eu hoje estou no Estado de Minas Gerais, dentro do governo do Estado de Minas Gerais, mas dentro de uma perspectiva mais institucional, porque eu faço parte da Casa Civil, é Casa Civil e Relações Institucionais, então eu não sou da Secretaria de Ciência e Tecnologia, então a Casa Civil, ela na verdade, ela dá esse assentamento institucional, e ela caminha sempre de uma forma periférica em todos os assuntos que estão sendo discutidos e implementados no âmbito do Estado. Então é dentro dessa perspectiva que eu trago para vocês fazendo coro aqui ao que a Mariana já expôs, que no Estado de Minas Gerais foi criado em 2015 um programa específico para a área de Ciência e Tecnologia, que se chama Minas Digital. E aí, dentro de um contexto também de reforma administrativa que foi aprovada no ano de 2016, esse programa que é o Minas Digital, ele foi idealizado e aprovado dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia e com a reforma ela se uniu com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque se pensou isso, não dá para o desenvolvimento econômico do Estado andar com um passo diferente da Ciência e Tecnologia. Nós queremos que o Estado de Minas Gerais seja um Estado pioneiro, seja um Estado realmente que se destaque na Ciência e Tecnologia. então por isso nós vamos unir a Ciência e Tecnologia com o Desenvolvimento Econômico. Então a SECTIS passou a se chamar SEDECTIS. Deixando de lado eu não vou abordar nenhum, a gente sabe que toda decisão ela vem com muitos acertos mas com muitas críticas também como o professor Alexandre disse, mas a junção das duas secretarias tem esse recorte tem essa veia de dar uma maior roupagem para a área de Ciência e Tecnologia. Bom, e o que que pretende esse programa então? A missão dele é capacitar novos empreendedores desenvolver novos projetos tecnológicos e ampliar a competitividade global das startups mineiras. E o que que em termos de números esse programa ele pretende aplicar um bi ele vai investir um bi nos próximos dez anos. Essa então é a a ideia foi a a formação do programa teve essa essa base de aplicação em dez anos de um bi nessa capacitação de novos empreendedores e desenvolvimento de novos projetos tecnológicos. E tem também como missão a formação de cem mil jovens por ano em cursos de tecnologia no setor de tecnologia. E onde que esse programa ele pretende atuar especificamente? bom, ele então em parceria do estado de Minas Gerais com a FIENG com o SEBRAE com o SENAI com a BHTEC com a UFMG sobretudo ele pretende ter uma atuação em três pontos e a atuação é primeiro estruturação e organização deste setor no estado de Minas Gerais investimento nos gaps como o professor Alexandre falou nós temos gaps de 60 anos então foi detectado a partir de uma conversa de vários estudos com essas entidades foram definidos alguns gaps muito importantes no estado de Minas Gerais e um deles que eu vou destacar é um gap da etapa da ideia que se uma pessoa tem uma inteligência sobrenatural ela tem uma ideia então ela consegue um investimento mas se ela na verdade ela é um estudante um universitário que faz parte de um grupo mas não teve um grande insight mas tem uma ideia para desenvolver ela não tem um investimento para um estudo tão aprimorado se ela não tem uma ideia extraordinária então foi detectado esse gap para um investimento num passo anterior de toda uma modernização mas que é no campo da ideia bom e um outro ponto também é criar na criação de estruturas que deem visibilidade a essa ciência a essa tecnologia que está sendo construída em Minas Gerais e qual que é a pretensão dessa de todo esse aparato e de toda essa nova vertente é de o estado de Minas Gerais até 2018 ser o estado de maior reflexo de maior profundidade na América Latina relacionada a ciência e tecnologia então para isso esse projeto ele vem muito ao encontro de toda a fala do professor Alexandre no sentido de investir na formação em curso 100 mil novos formados por ano investir naquilo que é o gargalo de toda essa etapa e dar visibilidade para esse processo para o mundo afora para que o que é construído no estado de Minas Gerais tenha competitividade e tenha o que a Mariana falou um valor econômico porque a gente criar a ciência e ficar todo mundo discutindo a ciência e não conseguir expandir e não conseguir mostrar e não conseguir colocar isso de uma forma externa talvez não tenha então feito sentido essa política pública então esse último viés do programa que é dar essa visibilidade é justamente para isso para tentar criar essa vitrine para que novos investidores venham aqui não só a Samsung que você disse que quer os nossos célebres brilhantes mas que tantas outras empresas possam nos enxergar e abrir esse mercado tecnológico para o estado de Minas Gerais bom eu agradeço a atenção de vocês estou à disposição obrigada novamente a organização do evento e eu deixo o abraço fraterno e caloroso da professora Maria aqui para vocês bom dia obrigada então pessoal antes da hora que fica todo mundo morrendo de fome e quer me matar a gente ainda tem alguns minutinhos para perguntas e para pequenas palestras disfarçadas de perguntas se alguém tiver temos ali no fundo temos aí três, quatro legal pergunta dá palestra não dá não brincadeira então vamos começa tem o aqui está funcionando acho que para poder pessoal das perguntas por favor de novo pode começar aqui depois a gente vai passando lá para o fundo bom pergunta rápida a gente vê que tem muito incentivo do governo para as empresas o governo não está cego para isso pelo contrário é evidente os esforços mas eu quero saber se vocês nessas políticas você tem pensado em contrapartida das empresas para não ser só uma via vamos crescer e vem ficar em Minas Gerais ou vem ficar no Brasil mas está sendo pensado em uma contrapartida dessas empresas em continuarem fomentando isso e devolver algo para a sociedade não sei por exemplo no CID eu sei que tem que as empresas elas precisam às vezes de alguma palestra em escolas essas coisas mas de uma maneira geral se tem sido pensado em contrapartida das empresas quando recebem linhas de crédito investimento alocação em parques nesse sentido o que está sendo pensado na contrapartida porque eu acho que isso é muito muito importante o governo não é simplesmente uma forma de dar dar tem que ter a contrapartida e queria saber melhor sobre isso obrigada uma pergunta mais para o Alexandre que ele comentou sobre os benefícios da reserva de mercado nos anos 80 que gerou pelo menos uma mão de obra especializada eu queria eu nunca tinha visto por essa ótica e eu queria ver em relação aos malefícios se você pudesse detalhar quais foram os exatos malefícios dessa reserva de mercado no impacto do mercado de tecnologia no Brasil bom dia meu nome é Natália sou advogada mestranda do INPI em inovação e propriedade intelectual vou ficar de pé nós fizemos um evento recentemente sobre o novo marco da inovação minha pergunta é direcionada para a Mariana do BH Tech o professor Safin do NIT lá do Rio de Janeiro Matiqueira ele trouxe uma perspectiva que ele vislumbra no trabalho dele que é a resistência dos professores das universidades particulares não digo públicas na geração de pesquisa e interação com entidades da entidade privada e que isso tem sido um gargalo para transformar projetos pesquisa em produtos inovadores no mercado a minha pergunta é se a BH Tech tem algum papel na aproximação desses dois entes e se também sente como a Safin a falta da regulamentação desse marco da inovação como você disse que ele já só rediz o que foi dito em 2004 com a outra lei eu queria saber até onde eu conversei com o professor Safin ele sente falta dessa regulamentação queria saber se você também sente vamos responder essa leve depois a gente pega a próxima só um minutinho quem quer começar eu poderia bom na verdade eu não sou a melhor pessoa para responder a sua pergunta profundamente mas dentro de uma perspectiva de política pública quando se cria um programa dessa envergadura a empresa ela tem sim que ter algo a contribuir também para a sociedade então nós temos na verdade algumas algumas linhas dessa contrapartida uma delas é quando a empresa ela adere a um programa não somente dessa espécie mas de qualquer outro ela tem que trazer para o local o locus onde ela vai ser instalada tantos empregos então isso é primeiro é o mínimo que se tem com uma empresa dessa então por exemplo vou te dar um exemplo de anos atrás quando a Mercedes Benz se instalou em juiz de fora ela tinha obrigação de dar empregabilidade de produzir empregos para centenas de posições para os habitantes daquela região e aí como a mão de obra dela era muito especializada para algumas linhas e a região não tinha foi feito um rearranjo e aí ela pôde trazer pessoas de São Paulo do Sul para ocupar essas determinadas vagas e ela teve que abrir em contrapartida outras vagas para suprir aquela mão de obra que era ociosa naquela região então a primeira questão é essa é de dar emprego para as pessoas da região mas nós temos também outros programas que elas têm que ter uma posição de sustentabilidade os projetos dela a atuação dela tem que estar de acordo com a sustentabilidade e ela às vezes adota algum tipo de parque para poder fazer a manutenção na prefeitura de Belo Horizonte isso é relativamente comum a adoção de parques agora essa situação que você nos colocou de dar palestras é uma boa ideia de difundir o conhecimento de dar cursos pode sim agregar a novos programas ou a esses programas mesmo e por isso que é tão importante as consultas públicas participar das consultas públicas porque às vezes a gente tem uma ideia muito pragmática objetiva temos que gerar emprego temos que fomentar alguma outra política mas nós temos questões sociais também que podem sim ser uma contrapartida mas existe esse olhar existe essa contrapartida tanto nos projetos municipais estaduais e federais tá bom obrigada pela pergunta sendo bem rápido os efeitos negativos da renda de mercado são conhecidos de forma geral ou seja a gente incentivou de certa forma que a nossa indústria ficasse atrasada em relação ao mundo a gente até criou empresas a cobra computadores brasileiros etc a gente criou empresas no Brasil mas a reserva de mercado como uma política de fechamento de autarquia econômica ela tem problemas é um problema eu queria responder um pouco a pergunta da colega que falou do João Marcelo Assafim meu amigo Assafim da FRJ eu não gosto da dinâmica e eu não sei se ele falou assim como se fosse uma falta de espírito dos professores de colaborar na verdade eu gosto de entender isso a partir da falta de incentivos então vou te dar um exemplo com base na lei o nosso conceito de dedicação exclusiva na universidade pública era fixado num decreto tinha uma lei que dizia que o nosso plano de carreira era num decreto de se não me engano de 85 isso virou uma lei agora os advogados da união e diversas outras carreiras federais eles também são dedicação exclusiva só que a dedicação exclusiva deles que são essas coisas do Brasil estranhas o advogado da união é um servidor de dedicação exclusiva mas ele pode ter outro emprego ou é exclusivo ou não é mas está lá é dedicação exclusiva mas pode ter outro emprego isso está numa lei no nosso caso resolveu um problema da dedicação exclusiva que é um empecilho que é um empecilho era só dar uma mexida no nosso decreto e bom o decreto pode ser expedido pela presidência da república não precisava a gente mudou agora e criou uma lei sempre uma lei nosso plano de carreira deixou de ser um decreto e virou uma lei e aí a lei engessou tudo aí precisa vir a lei aí tem que vir outra lei do marco civil do marco legal da ciência e tecnologia para tentar mexer de novo na nossa lei de 2012 que agora em 2016 foi toda emendada para resolver o problema do engancho da dedicação exclusiva em princípio um professor da universidade pública é proibido de trabalhar junto de uma universidade privada veja em princípio ele é proibido e dois ele não tem incentivos econômicos para isso até de carreira entre publicar um artigo internacional numa revista 1 e depositar uma patente assim ele vai ter progressão na carreira vai virar titular produzindo artigos e não patente então assim a UFMG ceder a propriedade intelectual foi uma maneira eu imagino de resolver isso ótimo então Alexandre obrigado por já começar a responder de uma forma excelente porque complementando a questão que eu ia abordar que assim respondendo primeiro a pergunta da Natália depois eu queria complementar um pouco essa coisa da contrapartida das empresas em relação às políticas mas assim em relação ao papel na aproximação então assim além dos desincentivos econômicos que os professores tem de interagir então tem que isso é fato então existe existe sim uma questão cultural uma resistência mas não só por parte dos professores mas da parte das empresas também e uma dificuldade de entendimento por isso que no início da apresentação eu falei de modos de vida diferentes assim porque as pessoas ficam em si mesmadas então tanto o empresário tem preconceito de chegar e conversar e negociar com o professor como também assim generalizando logicamente né gente porque tem N casos que são completamente diferentes disso mas os professores também tem um pouco de dificuldade por quê? porque às vezes existe uma empáfia das duas partes existe uma arrogância das duas partes então essa questão cultural de o que eu faço é mais importante do que você faz isso em geral já dificulta qualquer tipo de conversa né então eu não acho que é uma regra que o professor tenha resistência de conversar não eu acho que é uma questão de contexto né e de incentivo agora do ponto de vista desse dessa conversa fluida às vezes o empresário vai demandar uma coisa de um laboratório que quer dizer quantos as ICTs em geral tem muita capacidade ociosa tem muita coisa que pode ser explorada melhor até gerando receita para dentro das ICTs não só das universidades né mas os centros de pesquisa tem muitos laboratórios que poderiam ser utilizados pela indústria parcialmente enfim mediante contrato de prestação de serviço gerando receitas divisas extremamente importantes e que pela questão da dificuldade do profissionalismo no trato às vezes o timing de prestar aquele serviço não atende a empresa e aí a empresa já desiste de procurar o laboratório porque até ele desidentificar quem é o professor quem é o laboratório quem que é o contrato ele já desiste ele parte para outra coisa aí vai fazer contrato com o Japão sei lá vai fazer contrato com ICTs de fora então tem uma questão de timing que é diferente por questões culturais e por questões estruturais de que as ICTs ainda são amadoras nesse processo na minha opinião existe um amadorismo mesmo não tem quem vai atender não tem estrutura então não tem quem vai atender o cara não tem um preço não tem tabela não tem é tudo caso a caso então essa dificuldade impede que as empresas acessem facilmente também e nesse ponto que nós estamos tentando fazer no parque é criar algumas vias, avenidas de acesso para que pelo menos as empresas relacionadas ao parque consigam acessar mais facilmente essas infraestruturas a gente já tentou alguns instrumentos formais e os informais estão funcionando melhor então a gente fez convênios lá já com a escola de engenharia por exemplo a gente não conseguiu fazer nada nesse convênio agora a gente ligar e conversar e identificar porque a gente tem no parque um ativo fantástico que é o Ronaldo Tadeu Pena ele foi reitor da UFMG então ele aposentou na UFMG e trabalha full time lá trabalha igual a gente igual gente grande o dia inteiro então ele é um ativo os empresários vão lá e conversam com o reitor e isso é que facilita a gente de repente fazer uma intervenção no CNPq que por exemplo a bolsa de mestres doutores na empresa existe esse programa fantástico mas aí a CAPS acho que esse é do CNPq tem da CAPS tem do CNPq mas aí o órgão que concede a bolsa vai olhar o currículo do empresário que é doutor na empresa como se ele estivesse olhando o professor doutor então o empresário doutor na empresa ele não tem um zilhão de artigos ele não tem orientandos necessariamente então é esse tipo de ajuste fino que a gente ajuda a fazer meio que artesanalmente a FAPMig vai lançar um edital para colocar recursos dentro das empresas então o que a gente faz é conversar discutir olha esse critério não faz o menor sentido para o empresário para o doutor que está na empresa para o mestre da empresa em termos do resultado da empresa faz sentido para o doutor para o mestre dentro da universidade então o que a gente faz ainda é muito artesanal que é de ir aprendendo onde estão os gargalos e tentar costurar maneiras das entidades parceiras e das empresas e dos laboratórios e dos professores entenderem também maneiras novas de trabalhar então não é não tem sido exatamente uma tarefa fácil não não sei se respondeu em termos da regulamentação você falou você sente falta tem coisas que não nos fazem falta então por exemplo para BHTEC mas sem dúvida por exemplo para fundação de apoio faz falta porque tem muita coisa que atinge a fundação de apoio que não tem nada a ver com BHTEC que é felizmente uma entidade autônoma administrativamente apesar de não ser autônoma financeiramente então tem coisa que a gente não sente falta porque de fato a gente já vem trabalhando agora a Fundep sente falta e isso rebate nos projetos que a gente tem junto com a Fundep isso rebate às vezes num projeto que o empresário tem com um departamento e que a Fundep está gerenciando por exemplo então tem N rebatimentos mas não diretos indiretos em relação às contrapartidas eu queria só complementar uma coisa que porque exatamente assim poxa funciona muito bem quando você vai trair uma grande empresa você vai dar um monte de incentivo e você exigir que eles empreguem X número de pessoas agora no setor de tecnologia é muito diferente vocês estão me ouvindo né gente é muito diferente porque muitas vezes a métrica ele não vai ampliar necessariamente o número de pessoas que trabalham então tem uma série de aprendizados também que precisam ser feitos no caso do parque as empresas que estão lá dentro por exemplo uma vez que elas são selecionadas elas tem um plano de trabalho que a gente acompanha esse plano de trabalho ele é totalmente dinâmico as empresas mudam de um ano ela é uma coisa no outro ano ela é outra mas a gente acompanha a empresa e vê se de fato ela é inovadora se ela faz gera novos produtos processos sistematicamente se ela está então tem muitas empresas que entraram no parque depois disso criaram seus núcleos de inovação ou separaram uma divisão da empresa para focar nessa estruturação ou aprenderam a captar projetos captar recursos uma outra coisa que é importante dizer que muito raramente o governo coloca recursos acho que nunca onde a empresa não tem que dar uma contrapartida por exemplo financeira também e até econômica então por exemplo uma inovação que teve na FAPMIG que foi um edital junto com a FINEP de recursos que era o Tecnova recursos foi a primeira vez que o governo federal e estadual colocou dinheiro na empresa de tecnologia sem precisar de ter uma ICT coligada de ter uma parceria com a ICT em geral os recursos não reembolsáveis eles vêm sempre via universidade centro de pesquisa e nunca direto para a empresa e o Tecnova ele foi um marco nesse processo dois, três anos atrás mas exige uma contrapartida financeira uma contrapartida econômica da empresa então a empresa nunca outra coisa a linha de crédito qual que é a contrapartida ele tem que pagar então se ele pagar e ainda performar todo o plano de trabalho que ele apresentou ele já ele já já devolveu sabe então a gente tem que ver também que tem coisas que tem que ser fomentadas por exemplo ah fundos de seed money tem coisa que você que é um investimento tem que ser feito e que é é um risco o governo também tem que correr parcialmente o risco do processo do empreendedorismo e da inovação porque a atividade inovativa ela necessariamente pode dar errado né então não é assim vai dar certo o plano de trabalho que você apresentou para a FAPMIG para a CAPCMPQ vai dar redondo porque se der redondo você nem exatamente está exatamente inovando assim então vai dar mudança vai remanejar vai ter alteração o resultado vai ser diferente do que às vezes você previu em muitos casos então é isso que a a Virginia falou de você aprender a olhar uma realidade completamente diferente num contexto que a gente está acostumado a lidar com a indústria tradicional né então sempre tem a contrapartida muitas vezes a empresa do CID se ela virou empresa já é uma contrapartida então ah poxa mas ela tinha que ficar em BH ela tinha que ficar em Minas isso é outra discussão né mas mas assim o fato de você colocar Minas no mapa MUND você colocar Belo Horizonte no mapa MUND já é um grande avanço do programa CID por exemplo eu só queria eu só queria eu queria complementar uma questão também na sua pergunta que a gente começa a pensar diferente né e existem contrapartidas também que não são propriamente imediatas né então o investimento em algum tipo de tecnologia vou te dar um exemplo há pouco tempo e eu acho que foi por meio do BHTEC houve a construção de uma tecnologia não sei exatamente o termo de um aparelho para fazer medição de sangue no próprio consultório então qual que é a contrapartida dessa empresa desse incentivo para desenvolvimento dessa tecnologia qual que é a contrapartida imediata imediata nenhuma mas a partir do momento que deu certo né foram anos e anos de pesquisa deu certo essa tecnologia ela vai ser agregada aos consultórios do SUS e vai ter uma 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 um diagnóstico célere de alguém que está ali para dengue diabetes um infarto né que precisa daquele exame de sangue imediato então essa contrapartida é uma contrapartida para a sociedade como um todo do próprio produto que foi desenvolvido né então a gente às vezes principalmente quem igual a mim que sou do mundo jurídico a gente costuma pensar muito dentro de uma caixa né e quando a gente começa a abrir o olhar fala olha tem essas novas formas de de relações né e mesmo de contrapartidas pessoal eu sei que tinha mais algumas pessoas querendo fazer pergunta mas para não atrasar o voto para o GT a gente vai precisar encerrar agora para ter tempo de almoçar etc então sinto muito para quem não conseguiu fazer as perguntas acho que o painel foi muito proveitoso queria agradecer aqui a presença do Alexandre da Mariana e da Virgínia pelas excelentes contribuições acho que o debate e as exposições foram ótimas e às 14 horas nós estamos de volta para os GTs muito obrigado aplausos Obrigada.